Se você tem um extintor de incêndio no carro, corre e joga ele fora. Mas como assim? É isso mesmo que você ouviu. Trata-se de uma das leis mais estúpidas de trânsito que nós temos no país, que diz o seguinte, o extintor de incêndio não é obrigatório no automóvel, só em veículos comerciais. Mas se no seu carro tiver um, ele necessariamente deverá obedecer a regulamentação, ou seja, tem que ser do tipo ABC, tem que estar carregado, tem que estar assim e assado. Mas ele não é obrigatório desde 2015, então o seu já vai estar vencido com mais de cinco anos, provavelmente não será do tipo ABC, então você está sujeito a uma multa com quatro pontos no prontuário e R$195. reais. Então, respeite a lei absurda, jogue-o fora.